Atenção grupo, população maranhense de determinados municípios onde estão acontecendo sequestros de crianças e tentativas de sequestros, pede ao secretário de segurança Jesse Portela que se digue a colocar a SEIC, SPCI e SHPP para investigar e desarticular quadrilha de sequestradores. Detalhes SJ Notícias MA. Apoio Clínica Mirai. Apoio Clínica Mirai Apoio Clínica Mirai Apoio Clínica Mirai Apoio Clínica Mirai Apoio Clínica Mirai